interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública convocada pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, atendendo o requerimento do excelentíssimo senhor deputado estadual Sargento Lima. Esta audiência tem por objetivo discutir a questão dos moradores em situação de rua da região da grande Florianópolis. Conforme dados de julho deste ano, somente na capital catarinense circulam quase 2 mil pessoas em situação de rua, e este número tende a aumentar na temporada de verão. Conforme o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, em apenas uma década, entre 2013 e 2023, a população em situação de rua no Brasil aumentou 935%. Dito isso, convidamos então, para compor à mesa, o excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Sargento Lima. Convidamos também o senhor promotor público da comarca da capital, Daniel Palladino. Sr. Secretário de Assistência Social do município de Florianópolis, Leandro Lima, neste ato, representando o senhor prefeito da capital, Tomás Topazio Neto. Sr. Secretário de Segurança Pública do município de Florianópolis, Coronel Araújo Gomes. Sra. Secretária de Assistência Social do município de São José, Rita de Cássia Faversani. Sra. Secretária de Assistência Social do município de São José, Rita de Cássia Faversani. Sr. Comandante do 1º Comando Regional da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Dante da Costa Quereguini. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial. Sr. Tenente do 4º Batalhão de Polícia Militar do município de Florianópolis, Gabriel Kretzer. Sra. Subcomandante da Guarda Municipal de Palhoça, Laís Svaldi. Sr. Supervisor dos Consegues do estado de Santa Catarina, Antônio Carlos Fernandes. Neste ato, representando o senhor coordenador estadual de Polícia Comunitária de Consegues, Coronel Jefferson Brás de Oliveira. Sr. Vereador do município de São José, Rodrigo de Andrade. Sra. Secretária Adjunta de Segurança Pública do município de Biguassu, Driele Rosa Nau. Sr. Conselheiro da Abrazel, Alexandre de Bernardi. Sr. Presidente da Associação Empresarial de Florianópolis, Célio Bernardi. Sr. Presidente do Consegues Centro de Florianópolis, Rodrigo Marques. Sr. Presidente do Consegues 32 de Jurerê, Luciano Chaplin. Sr. Diretor de Desenvolvimento Econômico da AINFL, CDL do município de São José, Robson Trupeu. Sr. Gerente de Articulação da CDL Florianópolis, Hélio Leite. Neste ato, representando o Sr. Presidente da Instituição, Júlio Jeremias. Sr. Vice-Presidente da Associação Amigos do Parque da Luz, Carlos César Stadler. Sra. Assessora de Segurança Ana Paula Machado, neste ato, representando o gabinete da Secretaria de Segurança Pública do município de Palhoça. O Sr. Presidente Alexandre Silveira de Souza, Sr. Secretário. Sra. Assessora Parlamentar Paola Rodrigues, neste ato, representando o gabinete parlamentar da deputada Luciane Carbinati, coordenadora da Frente Parlamentar dos SUAS. Sr. Coordenador da Associação Rede com a Rua, José Luiz de Carvalho Soares. Sr. Assessor Parlamentar João Padilha, neste ato, representando o gabinete parlamentar da deputada estadual Ana Campagnolo. Este cerimonial convida o excelentíssimo Sr. Deputado Estadual Sargento Lima para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Uma ótima audiência a todos. Boa noite. Obrigado. Meu muito boa tarde a todos. Gostaria de, mais uma vez, apesar de acitado pelo cerimonial, agradecer a presença do nosso promotor público da comarca da capital, o Sr. Daniel Paladino, o Sr. Secretário de Assistência Social do município de Florianópolis, também já conhecido e amigo nosso, Leandro Lima, o secretário de Segurança Pública e meu ex-comandante, o coronel Araújo Gomes, o secretário de Assistência do município de São José, a senhora Rita de Cássia, e também o senhor comandante do primeiro comando regional, o coronel Dante da Costa, Chari Kirigini. Senhores, muito obrigado pela presença, e também de forma muito respeitosa, e, ouso dizer, carinhosa, agradecer a presença de todos vocês aqui nessa tarde de hoje para discutir um problema que, no meu entendimento, não é só um problema de Florianópolis, se é um problema de todo o Estado de Santa Catarina, principalmente da nossa faixa litorânea, tendo em vista que, para o centro-oeste, oeste, e a uma parte do sul, esse problema não encontra condições climáticas que favoreçam que ele aconteça. É muito difícil encontrar uma região do oeste, embora tenha poucos ainda moradores de rua, mas, devido ao rigoroso inverno que o nosso Estado já é característico, isso acaba se acentuando na nossa faixa litorânea. Antes de colocar um pequeno vídeo ali e explicar como vai ser o funcionamento da nossa reunião, na qual eu faço uma condução de todas as audiências públicas que eu faço, faço dessa forma, que é, primeiro, estender a palavra aos nossos visitantes, a cada um deles terá o tempo de três minutos para se expressar aqui na tribuna. Nós já temos algumas inscrições que foram realizadas. E, aqueles que gostariam, que tiverem a vontade de fazer uso da palavra, nós teremos aqui a nossa assessoria, que vai identificá-los pela mão levantada. Então, basta levantar a mão e nós temos ainda, algum tempo, cinco espaços abertos de três minutos para que seja feita a inscrição. Posteriormente, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a essa mesa e lhe será estendido ali o tempo de cinco minutos, podendo ser prorrogáveis, esses cinco minutos, para que a gente possa falar disso. Porque a audiência pública é para escutar a população. Muitas vezes se desvirtua esse mecanismo de audiência pública onde se escutam as autoridades. a população, na audiência pública, que tem voz e vez, essa ferramenta serve para isso, segundo o Realesc, nosso regimento. Então, eu trabalho dessa forma. Antes, porém, de todos fazerem uso, também gostaria de comunicar a presença do deputado da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Marcos José de Abreu Marquito, para que venha, por gentileza, Marquito, fazer parte da mesa com a gente. Que a gente possa elevar a régua dessas discussões, partindo uma corrente que vem se formando, que acabou transformando esse assunto de moradores de rua num tabu. Aqueles que o repelem a esse assunto, é mal, é uma pessoa de péssimo coração, não tem humanidade, e aqueles que o defendem são aquelas pessoas que defendem o tráfico, enfim, nós precisamos elevar essa discussão e fugir desse campo de classificar tanto quem é favorável, de quem é complacente, de quem compreende, de quem muitas vezes ajuda através da caridade cristã, daqueles que realmente conseguem enxergar isso como um problema. Por que eu digo que nós precisamos elevar essa régua? Santa Catarina, ela tem se tornado o destino de pessoas que encontram, de imigrantes, que encontram nos seus estados de origem uma dificuldade, uma adversidade vinda da administração dos seus estados. Isso é incônteste. O morador de rua não vem praticar turismo em Santa Catarina, ele vem para cá porque ele encontrou dificuldade como migrante do seu estado de origem e como imigrante do seu país de origem, porque se estivesse muito bem obrigado lá nos seus estados de origem, eles permaneceriam lá. Então, por isso que eu digo que nós temos que elevar essa régua. Também atribuir 100% desse problema ao uso de drogas e os problemas sociais que são relacionados a ela também seria leviano de nossa parte. Nós estamos trabalhando com um assunto muito mais complexo. Mas, independente disso, nós temos que parar de discutir um pouco todos os efeitos disso e começar a trabalhar na raiz, na causa desses problemas e como nós podemos aqui, de forma mais inteligente, participar efetivamente de uma solução para esse problema. Mas, fato é que nós não podemos banalizar o assassinato. Isso é uma coisa que nós temos que deixar muito claro. Alguém, pessoas estão morrendo de forma violenta, então, nós não podemos banalizar o assassinato. Nós não podemos banalizar o roubo. Você pegar a coisa móvel ali mediante a grave ameaça de alguém não pode ser banalizado. Nós não podemos banalizar o furto, que você tira a coisa móvel, que é fruto do trabalho de um terceiro para si. Isso não pode ser banalizado. Nós não podemos banalizar a delapidação do valor imobiliário. É o valor imobiliário, ou seja, onde o teu imóvel que você trabalhou para conquistar com o suor do teu rosto, ele passa a ser desvalorizado, se ele passa a contar com a presença de moradores da rua de lado. Todas as pessoas das quais estou me referindo, inclusive as vítimas, são pagadores de impostos. Ou seja, são nossos, dessa mesa aqui que está sentada à frente de vocês, são nossos clientes. E eu gosto de chamar o público que eu atendo de cliente. O pagador de impostos. Eu não vejo ele de uma outra forma. Então, a minha equipe preparou um vídeo ali. Eu acredito que a assessoria já recolheu os nomes daqueles que estão dos dez inscritos. Cada um terá o tempo de três minutos, antes de passar para a mesa. E eu gostaria muito de que vocês prestassem atenção nesse vídeo e se lembrassem das minhas palavras que existem crimes que não podem ser banalizados. a troco de se fazer uma boa figura para um público A ou para o público B, pensando politicamente falando. Está bom? A assessoria pode ficar à vontade ali para passar o vídeo. Esse crime aconteceu por volta das sete e meia da noite de ontem, horário considerado de bastante movimento, ainda mais no centro de Florianópolis. Foi ali no Largo da Alfândega, que, para quem não conhece, fica próximo ao Mercado Público e também próximo à Praça 15 de novembro, onde há diversos pontos de comércio. A gente percebe que há movimentação de pessoas saindo do trabalho, da escola. Esse adolescente estava acompanhado, num primeiro momento, de um grupo de amigos. Essa pessoa em situação de rua aborda esses adolescentes e, na tentativa de defesa, eles entram em uma discussão. Depois, em um segundo momento, que é esse que nós acompanhamos na imagem, esse adolescente é abordado novamente por essa pessoa em situação de rua, que está acompanhado de um outro homem. E aí começa uma nova discussão e é quando ele é atingido por esse golpe de faca. Infelizmente, Márcia, apesar das tentativas de reanimação, cerca de 40 minutos de empenho do trabalho do SAMU e também da PM, esse adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A gente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O crime chocou não só a capital catarinense, como todo o nosso estado. Inclusive, a tarde de hoje foi de muitas homenagens no Instituto de Educação. Amigos, colegas do jovem prestaram homenagens no pátio da escola. Indiciado pela Polícia Civil e denunciado pelo Ministério Público por matar golpes de pedaços de madeira outros dois colegas. Ao que tudo indica, foi de fato um estupro e até mesmo um estupro de vulnerável já que, em tese, a mulher estaria topada. Em tese, a mulher estaria topada. Ó, vou fazer uma pergunta. Atenção, não precisa olhar pra trás. Só levanta o braço. Quem dos senhores já teve passagem policial? Só levanta o braço. Vem alto. Ô, de verde. Ô, de verde. Precisa... Tem passagem de verde? Então levanta. Todos têm passagem, policial? Pode baixar a mão. Pode baixar. Outra pergunta que eu quero fazer pros senhores. Alguém vai querer auxílio do resgate social pra casa de passagem? Ir pra lá, tomar um banho, comer uma comidinha, dar uma descansada? Não? Sem tirar os documentos, ser encaminhado pro mercado de trabalho, uma clínica de recuperação. Ninguém quer? Sair da rua, parar de fazer projeiro, usar droga, abrir ter burro. Ninguém quer, né? Ninguém quer? Entendi. Não estou surpreso, senhores. Não estou surpreso. Vocês não querem auxílio. Vocês querem permanecer na rua, usando droga, causando caos. Durante todo o dia, foram entregues cerca de 400 marmitas na grande Florianópolis, além da doação de peças de roupas. Quem por um momento se sentia só no dia de Natal, ganhou alimento, conforto e atenção. Obrigado, assessoria. Agora nós vamos partir. E, quando forem chamados ali aqueles que fizeram sua inscrição, eu peço a gentileza de que se dirijam até a tribuna e utilizem aquele microfone ali para que seja feito o registro da casa. Primeiro orador escrito, Pedro Neves. Obrigado, deputado. Obrigado. Gostaria de parabenizar aí pelo bom trabalho que o senhor vem feito e por dar atenção para essa situação, que é uma situação que está incomodando bastante aqui os moradores do município de Florianópolis. Falar da situação dos moradores de rua é uma situação bem complexa. Mas é um assunto complexo que a gente precisa falar sobre ele. Não existe solução fácil. É uma coisa que a gente vê falado bastante. Não existe solução fácil para resolver essa situação. Hoje nós temos em torno de mil moradores de rua em Florianópolis. Desses mil, 500 estão no abrigo e 500 estão nas ruas. Desses 500 que estão no abrigo, eles precisam fazer um cadastro para entrar no abrigo. E nem todos querem ir para o abrigo justamente por causa desse cadastro. Logicamente que esse cadastro você descobre se tem passagem policial, se tem mandado de prisão em aberto, toda essa situação. Então, muitos não querem estar no abrigo para não serem devidamente identificados. De um tempo para cá, essa situação vem piorando. Florianópolis sempre teve seus moradores de rua, mas, de um tempo para cá, a violência tem sido grande. A gente tem aqui a presença de uma mãe, a mãe do menino Tales, que aconteceu naquele fatídico dia que foi assassinado por um morador de rua aqui no centro de Florianópolis. A insegurança é total. As pessoas dos comércios não aguentam mais, o centro da cidade, todo mundo pede ajuda, pede socorro, e todo mundo sente toda essa insegurança. Hoje, andar pelas ruas de Florianópolis, a gente percebe que a situação está saindo um pouco do controle, e eu acho que é preciso que a gente faça uma grande união aqui, uma união entre legislativo, executivo, judiciário, ministério público, para que a gente consiga, juntos, achar uma solução para essa situação. Preciso separar também o joio do trigo. Esse ano foram presos, tinham mandado de prisão em aberto, foram devidamente identificados e presos em torno de 250 pessoas em situação de rua com mandado de prisão em aberto. E a gente vê aqui a insegurança jurídica, muitas dessas pessoas acabam saindo para as ruas muito antes de suas penas devidamente cumpridas. Ilustrando até a situação do menino Tales ali, que foi agredido lá, recebeu uma facada no centro de Florianópolis, o morador de rua que o assassinou estava há um mês em liberdade condicional. Um mês. Deu tempo aqui, deputado? Então, é necessário que a gente, como sociedade, se unam. A prefeitura tem feito um trabalho muito grande orientando as pessoas a não dar esmola, mas o grande problema é que nem sempre essa esmola é dada de bom grado. Muitas das vezes as pessoas são coagidas a dar esmola. Para a conclusão, 30 segundos, Pedro. Obrigado, deputado. Então, é necessário que a gente, como todo, todo o poder público se una para que tire essas pessoas das ruas, porque, infelizmente, toda essa situação, essa insegurança, ela só acaba gerando e alimentando o tráfico, que é algo que a nossa sociedade é uma chaga da nossa sociedade que a gente precisa combater. Obrigado, deputado. Muito obrigado, Pedro Neves. Próximo orador escrito, o meu amigo vereador de São José, o Rodrigo Andrade. Com excelência, tenho tempo de três minutos. Boa tarde, senhor presidente. Em nome do senhor, eu cumprimento toda a mesa diretora, também a todos os participantes, secretários, outros vereadores, autoridades das cidades vizinhas. Senhor presidente, a cidade de São José não é diferente de Florianópolis. Nós estamos na região metropolitana, é uma circulação das pessoas em situação de rua entre uma cidade e outra, entre Palhoça e Piguassu, isso sempre é normal. Só que, nos últimos anos, isso também saiu do controle, de uma forma que se expandeu muito o número dessas pessoas. E, muitas vezes, nós nos questionamos se existe um cadastro nacional ou um cadastro estadual dessas pessoas em situação de rua para que possa-se ter um controle para onde estão sendo atendidas e aí por diante. Desde o início do nosso mandato, dessa legislatura, os 19 vereadores da casa, esse é o tema que mais chega da população para nós, sobre o problema, a insegurança que se gerou na cidade de São José. Antes era só referente a dois bairros, que era Campinas e Cobrasol. Hoje, já a gente pode falar na cidade como um todo, porquilhinha, forquilha, sertão, colônia, areias, barreiros, e aí por diante. Nós montamos uma comissão de segurança, doutor Daniel, e nós, agora, na quinta-feira, nós vamos entregar, apresentar à população um relatório final, que nós ouvimos a população, fizemos consulta pública, fomos em todos os órgãos, polícia civil, polícia militar, MP também, de São José, por exemplo, e conversamos com todos esses entes, a Secretaria de Assistência também, nós conversamos com a saúde, para que nós possamos, de uma forma organizada, trabalhar em conjunto. Porque não adianta só um setor da prefeitura fazer um papel, a guarda faz o papel dela, mas a assistência não consegue cobrir, ou não tem a questão da saúde, que vai atender a pessoa em situação de rua. Nós elaboramos um plano de segurança da cidade. E o grande foco do plano é referente às pessoas em situação de rua. Nós entendemos, senhores, que as pessoas em situação de rua merecem o nosso cuidado, mas a cidade precisa ter regra, a cidade precisa ter controle, porque hoje virou uma bagunça. Fazem o que querem, pertumbam as pessoas, é todo santo dia, uma, duas vezes na semana. Você tem um comerciante que tem o relógio de luz dele furtado, você tem a máquina de ar-condicionado, prejuízo para todo mundo, a sujeira na frente do estabelecimento, e não é feito nada. De efetivo. Nós precisamos que esse plano seja cumprido na cidade de São José, mas, para isso dar certo, vai depender da cooperação, de Florianópolis, de Ibiuaçu, de Palhoça, porque essa cidade é uma só, é um único organismo vivo. Se nós não trabalhamos de forma cooperada, nós não vamos ter resultado algum. Nós temos um problema seríssimo, que é ali, entre a Chico Mendes, Campinas, Chico Mendes... Mais 30 segundos para a conclusão, senhor. Que é até feio falar, mas é chamado de faixa de Gaza, por muitos, porque as duas cidades precisam trabalhar, principalmente São José e Florianópolis, de forma cooperada. Então, nós vamos entregar esse plano, nós convidamos todos que queiram participar, é muito importante, porque nós precisamos entregar resultado, é ter respeito na cidade de São José, ter a oportunidade de atendimento a essas pessoas, mas que eles saibam também que a cidade de São José tem regra. Quer ficar aqui, tem que aceitar as condições da cidade. Isso é muito importante. Muito obrigado, vereador. Chamo agora o policial penal Rodrigo Cardoso. Boa noite a todos. Com uma correção, eu não sou policial penal, sou agente de segurança sócio-educativo, mas estou aqui enquanto cidadão josefense, enquanto cidadão catarinense, nascido aqui, vi essa cidade maravilhosa, se transformar praticamente quase que numa mini-cracolândia. E eu queria falar várias coisas aqui, mas acontece que a gente tem a presença aqui hoje da dona Sonali, ela é mãe do jovem de 17 anos, o jovem Tales, que foi brutalmente assassinado, mês passado, aqui no Largo da Alfândega, aqui do nosso ladinho. Um jovem que, aliás, uma família, que veio fugida praticamente do Rio de Janeiro, fugindo da violência, buscando um lugar melhor para se viver. E, em seis meses, na nossa cidade maravilhosa, na nossa Florianópolis, ele foi brutalmente assassinado. Então, enfim, eu acredito que depois de mim ela vem aqui, vai ter a palavra, vai ter um momento aí para poder se expressar, porque eu acho que nós, enquanto catarinenses, devemos muito a essa família. E, enquanto morador de São José, o que eu posso dizer que eu tenho observado é que, embora a gente saiba de todo o problema social que tem envolvido na questão das pessoas em situação de rua, tem pessoas ali que precisam de emprego, precisam de assistência, tem problemas psiquiátricos, precisam de uma ajuda, tem muita gente assim. Mas, infelizmente, a gente tem que ser sincero e tem que falar a verdade. Uma maioria de marginais está inserida aí nesse contexto todos os dias, como falou o vereador aqui que me antecedeu, cometendo toda sorte de delitos, crimes, furtos, ameaças. Eu não estou aqui advogando em causa própria. Eu sou homem, eu tenho quase 1,90m e eu sei me defender muito bem. Mas eu estou preocupado com as mulheres da minha família, por exemplo, com a minha mãe, irmãs, crianças, primos, vizinhos, idosos, que são agredidos todos os dias, coagidos, ameaçados, e têm medo de sair de casa. Nós somos uma sociedade que está presa dentro de casa, enquanto os marginais estão simplesmente soltos e nada acontece. Vimos recentemente até policiais sendo presos por tentarem dar um jeito numa situação que todo mundo virou de costas. Então, eu faço aqui um apelo a essa casa, um apelo aqui ao Sargento Lima, aos deputados aqui presentes, todas as autoridades aqui presentes, que, pelo amor de Deus, embora a gente saiba que com esse governo federal que aí está, está muito complicado, não estão ajudando em nada e só atrapalham, mas que a gente consiga mobilizar as forças estaduais, principalmente o Poder Judiciário, que anda sendo tão leniente com algumas coisas absurdas, inclusive esse jovem de 17 anos, que eu não consigo tirar ele da cabeça, o assassino dele estava solto, estava solto, um homem solto de saidinha de liberdade, foi para a rua para quê? Para cometer outro homicídio? Até quando a gente vai tolerar isso? Até quando Santa Catarina vai suportar isso? Então, fica aqui o meu questionamento para vocês, o meu apelo desesperado enquanto cidadão, e, repito, não advogo em causa própria, eu estou preocupado com as pessoas que não têm condições de se defender assim como eu tenho. Então, aqui, desculpa me exaltar, mas, realmente, assim, a gente está em um estado de coisa aqui que é inaceitável para o padrão. 30 segundos para concluir. Eu, praticamente, eu já concluí, acho que eu já me exaltei demais aqui, agradeço, peço desculpas aqui pela minha verborragia, mas acredito que a dona Sonali, a mãe do Tales vindo aqui desabafar, eu acho que nós precisamos ouvi-la. É isso que eu peço para todos os senhores. Muito obrigado e uma boa noite. Eu que agradeço. Próximo orador escrita, a dona Sonadi, por gentileza. Dona Sonadi, seja muito bem-vinda, a senhora tem o tempo de cinco minutos. Só peço a assessoria da casa que auxilie ela com os microfones. Isso. Boa noite a todos. Eu me chamo Sonali Moraes Arneiro Neves. Ele é de Janira, dela Ney Memória, esposa de Marco Antônio Mora Neves, mãe do Taylor, Tauan, do Tales e do Tyler. eu falei o nome de todas essas pessoas porque eu quero falar para vocês que todos nós construímos uma história, colocamos nossos planos em prática. e esse homem, o Jonas, impediu que o meu filho fizesse isso. E ele impediu, me desculpa, talvez os senhores que estão aqui não, mas, por causa de leis que beneficiaram um homem com 28 passagens pela polícia, sendo um delas homicídio, a cometer mais um homicídio. E eu sou leiga de leis, eu apenas sou uma dona de casa, mas eu sei que eu eduquei os meus filhos para fazerem o que é certo. O Tales estava brincando com os amigos no Largo da Alfândega, lugar que turistas vêm de todo mundo para cá. Meu filho estava morando aqui, e a gente veio morar aqui fugindo da violência do Rio de Janeiro, mas poderia ter sido um turista, os filhos de vocês, parentes de vocês, qualquer um de vocês. Ele estava brincando com os colegas quando esse homem importunou, segundo o relato dos colegas, de maneira para passar a mão nas meninas. E ele defende as meninas, ele repreende a atitude do Jonas, que é o nome dele. E o Jonas bate, dá um tapa, segundo os colegas, um tapão no rosto do meu filho. O meu filho aponta o dedo indicador para ele e diz, só não vou revidar, porque a minha mãe me ensinou a te respeitar. 10 metros depois, depois de alguns minutos, eles continuam brincando. A 10 metros, mais ou menos, o meu filho, voltando para casa, ele sai de perto, sai da direita do meu filho, se eu não estou errada, onde tem um posto policial, alguns policiais que me desculpem. ele vai até o meu filho, quem vê a imagem, vê, porque eu tive que ver a imagem para me saber como que aconteceu. E, durante um minutinho e pouco, até a reportagem diz que houve uma discussão, mas, se os senhores perceberem, os transeuntes, as pessoas que passam em volta, não olham para a conversa dos dois. E, todos nós, se vemos algum tipo de discussão ou uma fala mais calorosa, é imediato que olhemos. E nenhuma das pessoas que passam por eles olham. Então, eles não estavam numa discussão. E, em um minutinho e pouco, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que o meu filho coloca a mochila no chão, meu filho que fazia jiu-jitsu, ele pega uma faca e difere no peito. Uma única facada foi fatal para o meu filho. E, eu estou falando isso para vocês porque eu queria que vocês soubessem da verdade, do que aconteceu. E eu ensinei os meus filhos a respeitar, sempre respeitar a gente. Por isso que, talvez, o meu filho... Vocês me falaram, sabe? Melhor um covarde vivo do que um herói morto? Ou, seu filho foi ingênuo? Não. Meu filho foi amoroso. Eu eduquei meus filhos para amar, gente. Eu eduquei meus filhos para respeitar. Eu só queria que vocês entendessem que... A senhora pode continuar e tem o tempo que achar necessário. Eu só queria que vocês entendessem que existem pessoas de rua, assim, que precisam de um trabalho, gente. Não é de esmola. Tem um painel lá no semáforo, perto do posto de saúde, se eu não me engano, do Mocotó, é porque eu não conheço muito aqui, escrito, não dê esmolas. Mas temos um restaurante aqui que dá comida de graça. Essas pessoas precisam trabalhar. Você passa na Conselheiro Mafra e você vê pessoas que dormem na rua todo dia à noite, mas que, de dia, levantam suas barraquinhas para trabalhar. Essas pessoas precisam, sim, de uma oportunidade. Mas, dentro das pessoas de rua, existem os marginais. E eu acho que as pessoas... Eu não sou ninguém para falar nada, gente, mas deveria ser catalogada essas pessoas para saber quais são criminosos e quais realmente precisam de uma oportunidade. Quais são interesseiros e quais são interessados em ter uma vida melhor. Porque é uma diferença. Então, é isso que eu quero, sabe? Segurança, porque eu vim para cá para isso. Eu vim para cá para a cidade, segunda capital mais segura do país. É a capital que tirou meu filho. É isso que eu queria falar. Pode ser, você me desculpa. Muito obrigado. A senhora pode ter absoluta certeza que essa casa também pranteia junto com a senhora. E todos aqui respeitam muito a sua dor. Próximo orador inscrito, presidente da Associação de Moradores dos Ingleses, Manuel Júnior. Olá, boa noite a todos. Obrigado, deputado estadual Sargento Lima, por essa audiência. E, de fato, a gente pode ver que o crescimento dos moradores de rua aqui na nossa cidade é imenso. Vários comerciantes têm falado para mim, lá no norte da ilha, por exemplo, Manuel, eu tenho que abrir o meu negócio uma hora mais cedo, porque o cheiro de urina, a sujeira, na porta do meu estabelecimento, é muito. E aí a gente vê lá na praia as mulheres falando para mim, Manuel, a gente caminhava de manhã nas praias, e agora a gente tem preocupação, porque uma foi assaltada lá, eles brigam entre eles, deixa aquilo ali uma sujeira imensa. Então, eu também não quero me estender muito, até porque eu ia falar daquele jovem que morreu ali. Também tem um caso de uma, eu acho que até ela era uma turista, estava fazendo uma trilha e foi estrupada, conforme o vídeo que passou aí. Então, nós temos que criar políticas para serem, de fato, efetivas, e não políticas para aproveitadores, como a gente tem visto por aí. E a gente também, temos que fazer o seguinte, pessoal, é dar um basta nisso tudo aí, porque quem quer mudar de vida, tem a sua oportunidade, a prefeitura tem feito a parte dela, tem restaurante gratuito, tem dormida lá na Passarela Nego Querido, eles têm banho. Quem quer mudar de vida, pode mudar de vida. E agora as políticas têm que ser feitas com mão de ferro, para que a gente possa, de fato, não ver outra mãe aqui nesse microfone chorando a morte do seu filho. Obrigado. Muito obrigado, Manuel. Próximo orador escrito, Alex Pereira, da cidade de Palhoça. Boa noite, presidente Lima. Em seu nome, cumprimento todos da mesa, e assim estendo cumprimentos a todos aqui presentes. Em Palhoça não é diferente. Há quatro anos atrás, tínhamos moradores de rua no centro da cidade. Hoje eles estão por todos os bairros. São brigas entre eles, são pessoas coagidas a dar dinheiro para essas pessoas, são comerciantes que têm os seus estabelecimentos comerciais, pessoas que pagam os seus impostos em dia, tendo que abrir, às vezes, chegar no comércio 40, 50 minutos antes para limpar a sujeira. Eu vejo que tem dois problemas. Um problema, eu vejo que já está sendo, pelo menos, tentado resolver, que é o problema social. Todas as prefeituras aqui estão fazendo a parte de vocês, polícia civil, militar, guarda municipal, assistência social, em conjunto, eu vejo que eles têm trabalhado. Então, o problema social está no caminho certo. O problema que eu vejo é que o assistencialismo, ele tem que ter hora para começar e hora para terminar. Essas pessoas, elas têm que ser submedidas a tratamento e, com certeza, elas têm que ser destinadas a um mercado de trabalho. Agora, se o cara, ele não quer fazer tratamento e ele não quer ir para o mercado de trabalho, o que nós vamos fazer? Aí eu pergunto a vocês, autoridades, qual que é o caminho hoje para resolver o outro problema? Qual que é o outro problema, hoje, que eu vejo? É o problema da saúde pública, saúde mental dessas pessoas. O que está faltando para, sim, podermos internar essas pessoas de forma compulsória? Não adianta nada, nós estamos enxugando gelo. Os municípios estão gastando fortunas para enxugar gelo. Está muito fácil para o dependente químico ficar durante o dia usando drogas, meio-dia ele tem almoço e, à noite, ele tem onde dormir. Mas o que está fazendo melhorar? Pelo contrário, está piorando a situação. A situação está cada dia pior por conta disso. Então, ou, de fato, nós conseguimos ajudar essas pessoas. Aí, sim, tem gente que fala, de repente, ah, mas o cara não tem coração. Ah, o cara quer internar a pessoa à força. Tá, e quem tem coração é quem? É as pessoas que querem ver a pessoa usando droga o dia inteiro, acabando com as suas vidas, acabando com vidas de famílias. É isso? Então, eu penso o seguinte, ou... 30 segundos, o senhor Alex. Ou, aqui, legislativo, judiciário, ministério público, consigam, de fato, conseguir uma maneira para internar essas pessoas de forma compulsória, ou as prefeituras só vão enxugar gelo? Muito obrigado. Eu que agradeço. Próximo, próximo inscrito, subcomandante da Guarda Municipal de Palhoça, Laís Santos de Almeida. Boa noite. Boa noite, senhor sargento, senhor deputado. Cumprimentando a ele, cumprimento também a todos da mesa e os presentes. Hoje eu vim aqui apresentar para vocês o que a gente tem feito lá na Palhoça. A Guarda Municipal, ela já fez duas fases da Operação Noite Segura. Elas duraram aproximadamente 60 dias, cada fase da operação. E, nesse período, a gente abordou mais de 400 moradores de rua. Esses moradores, a maioria são homens, entre 25 e 45 anos. E 72% deles tem passagem pela polícia. Foram feitas 27 conduções, 7 prisões em flagrante. A gente aprendeu, recuperamos veículos, motocicletas, vários objetos de furto. Foram recuperados também alicates, facas e vários outros objetos que eles portavam. A todas essas pessoas foram oferecidas a oportunidade de se dirigirem ao abrigo. Todas elas. três pessoas foram conduzidas ao abrigo. Nenhuma delas quer. O abrigo tem regras, ele tem horário para entrar, a pessoa não pode estar sob efeito de álcool nem de drogas, e nenhum deles quer entrar lá nessas condições. Então, eu acho muito importante que a gente discuta e continue fazendo reuniões como essas, para que a gente possa chegar realmente a uma solução em conjunto. como já foi falado aqui, Florianópolis, Palácio, São José, estamos todos grudados aqui, então, o que é problema de um acaba sendo problema de todo mundo. E, para que ninguém precise estar passando pela situação da mãe que a gente ouviu agora há pouco. Obrigada. Muito obrigado. Próximo orador, escrito, o senhor Roberto Brasiliense. Obrigado. Boa noite. Agradecendo aqui a oportunidade, ao convidado por cima, à minha mente e a todos os presentes. Eu sou Roberto Brasiliense, pertenço a uma associação da sociedade civil, Rede com a Rua. Nós somos uma rede de cerca de 16 coletivos que apoiam as pessoas em situação de rua. Atualmente, a gente tem três frentes de trabalho. Nós trabalhamos, primeiramente, com a garantia da qualidade nutricional e alimentar. As pessoas não tenham a dificuldade no acesso à comida. A segunda ação que está empenhada nesse momento é da transição, da transição da rua para uma casa. E rua, alguns falam em moradores, em situação de rua, porém, a rua não é um lugar de moradia. A rua é um local atípico de moradia. E a terceira ação é a atuação junto aos poderes públicos, especificamente na nossa cidade, voltado para a prefeitura, o municipal de Florianópolis, da assistência social. Enfim, a rede com a rua, ela tem se posicionado sempre, de forma aberta, a dialogar nos encaminhamentos para essa situação que já foi aqui relatada. Nós solidarizamos sempre com as situações atípicas, como foi relatado aqui pela mãe, que teve, infelizmente, uma ação violenta, porém, nosso contraponto é que, recentemente, em Blumenau, também tivemos um assassinato bastante violento de uma pessoa que vendia balas por um cidadão da sociedade. e, portanto, as situações violentas nunca são, digamos, horáticas, elas sempre são motivadas por algum tipo de exceção que a nossa sociedade tem. Portanto, a nossa posição, junto ao poder público, é sempre buscar uma alternativa que inclua a população em situação de rua. Qualquer alternativa que venhamos a buscar, precisa ser ter a inclusão das pessoas em situação de rua. O senhor tem mais um minuto para concluir, pode ficar à vontade. Perfeito. Obrigado. Então, atualmente, a gente tem uma frente que eu chamei de transição rua-casa, que é a saída dessa condição. O primeiro movimento é a saída da rua para uma casa, que está baseada num modelo mundial chamado Housing First. eu participei do seminário em Brasília semana passada com outros colegas sobre esse tema e preconiza a saída primeiro para uma casa e a assistência, o trabalho, o acompanhamento para a transformação da realidade dessas pessoas. Então, chamo aqui ao poder público, especialmente aqui colocado, o seu secretário Leandro Lima. Nós apresentamos também um ofício a essa secretaria sobre o que pensamos, sobre essa condição das pessoas em situação de rua, para que Florianópolis adira ao programa Housing First, Moradia Primeiro, como um caminho para o futuro dessas pessoas. Obrigado. Eu que agradeço. Próximo orador é escrito, a senhora Aline Sales, do Movimento da População em Situação de Rua e Coletivo Voz das Manas. Boa noite a todos, a todas e a todos. E eu venho aqui e falo assim, eu vi que ela fez uma fala acolhedora, ele teve uma, um caso individual. Em todos, é assim, eu peço para a senhora se desculpa pelo ato dele. E falo assim que é uma grande mentira. Da onde a gente tem que acolhe 500 pessoas. Se na casa de passagem temos 35 usuários, 36 vagas entre mulheres e trans. Gente, o que que tem para mulheres e trans em situação de rua? Então, não existe esse público. hoje na passarela eu ajudei a construir o quarto trans e o quarto de mulheres. Porque não tinha. Ali nós ficamos em 500. Meu marido não estava no momento. Eu falo com o Leandro Lima, ele trata eu e a Verônica como dois lixos. Eu posso falar na cara dele, sabe por quê? que ele não pode me prender, porque não deu para a justiça. Eu estou cansada, cansada. Gente, vamos trabalhar com política pública. Pego o exemplo de Curitiba. Eu venho de Curitiba. Eu morei numa casa de colheimento de mulher e trans. Lá no Rebouso. O que que ele faz para a gente? Gente, a passarela é um puxadinho de um argumento que na pandemia eu fui com a rede, com a rua, com a Maria Cláudia, procuramos um lugar para acolher o pessoal que não tinha na pandemia. Eu fiquei ali um ano porque meu marido estava fora um ano. eu fiquei ali então e eu assim estou cansada de tanta mentira. Eu sei que o vício é uma coisa perplexa, triste, mas nem por isso eu vou sair tirando a vida de todo mundo. Eu peço aos deputados para ir comigo lá na passarela chegar lá sem avisar, chegar assim de supertão para ele ver a realidade. Eu quero que ele veja. E várias vezes de polícia mesmo parando eu na rua para dar abordagem e falar oh, quer fazer baderna? Vai para a passarela. Isso é coisa que... A senhora tem mais 30 segundos. É um lugar. Gente, se estamos aqui para construir, vamos construir então. Cadê os cabos? Não vejo nada. Eu vejo uma casa que o aqueleta acabou. Só diz que acabou, mas essa é a Jaqueline Chaves, que é a mesma coisa do Creta. O que é que tem para a gente hoje, gente? Fala real. Dona Salete. Dona Aline, o tempo da senhora terminou. Muito obrigado. Próximo orador escrito, Dona Ivone Maria Peraza, da Coordenação Nacional da Pastoral do Povo de Rua. Primeiro, uma boa noite. É uma oportunidade, essa que estamos tendo, de fazer uma... aprofundar um tema como esse, que é desafiador a nível nacional. Eu vou trazer algumas informações que são de... a nível estadual. pelo Cade Único, que é o cadastro onde a população de rua se inscreve, Santa Catarina hoje tem 9.584 pessoas. Então, nós já chegamos à casa dos 9.500 pessoas no Estado. Nós temos, pelo Cade Único, no total dos municípios do Estado, 10 municípios que são os que mais recebem pessoas em situação de rua. Florianópolis, Joinville, Itajaí, Blumenau, Balneário Camboriú, Lages, Criciúma, São José, Tubarão e Ibiguaçu. São aí, por ordem, os que mais recebem. Palhoça está abaixo, já está no 11º lugar de classificação. Agora, nós temos no Estado, veja, estes 10 municípios recebem, hoje, pelo Cade Único, 6.788 pessoas pelo Cadastro. A maior concentração está nestes municípios. Os municípios de pequeno e médio porte, outros que eu não citei, são municípios que não sabem o que fazer com as pessoas em situação de rua. É comum se ouvir nas reuniões dos municípios se dizer que não se sabe o que fazer. E como nós não sabemos o que fazer, nós encaminhamos aos municípios onde tem algum tipo de atendimento. Eu ouço isso muitas vezes. Então, quando nós ouvimos que as pessoas estão chegando, que as pessoas estão vindo, que as cidades estão inchando, grande número são catarinenses e que lá na ponta não se sabe o que se fazer com eles e o maior investimento é em passagem. Basta se levantar esse cálculo e ser fácil de chegar a esse resultado, porque não tem nenhum tipo de atendimento. Então, penso que esse é um grande desafio no nosso Estado. Nós não temos nenhum tipo de política pública no Estado voltada para essa população. É preciso que o governo, é preciso que o Estado, é preciso que a Secretaria de Assistência Social pense política pública e acessore os municípios que estão perdidos, as pessoas estão cansadas. E aí, o cansaço, ele está lá no município de Pequeno Porte e Médio Porte, mas também está aqui porque as pessoas também não sabem o que fazer com esse fluxo gigantesco. A senhora tem mais 30 segundos para a conclusão. Perfeito. E aí, quero dar a última informação. Eu trabalho em uma organização social e nós, por conta, por investimento próprio de captação voluntariado, temos hoje 27 pessoas em estágio crônico de rua, incluídas na moradia. porque nós queremos construir com Santa Catarina o programa e uma política pública que seja estruturante destas vidas, porque senão nós vamos jogar dinheiro fora de novo. Muito obrigado. Próximo orador escrito, Rodrigo Marques, do Consegue do Centro. Também quero comunicar a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico de Florianópolis, o Juca Martins, que posteriormente também está inscrito para fazer uso da palavra. Bom, antes de tudo, muito boa noite. Queria parabenizar essa casa por essa discussão e agradecer a cada um dos senhores e senhoras que aqui estão. Fundamental que a sociedade civil discuta um assunto que não é de Florianópolis, é um problema mundial. mais que tudo, é um problema que envolve pessoas. Quando nós falamos em pessoas, nós devemos falar não só em pessoas em situação de rua, pessoas, deputado, da sociedade como um todo, sofrem com essa mazela. Queria dizer que nós falhamos miseravelmente quando falamos de políticas públicas, mas falhamos mais ainda quando tomamos políticas públicas erradas. Em 2009, deputado Marquê, foi feita a Política Nacional de Pessoas em situação de rua. Em 2012, nós tínhamos 96 mil pessoas em situação de rua. hoje nós temos 281 mil. Então, até onde realmente escrever e de cada vez mais dizer que não tem serviço é a realidade. Em Florianópolis, e eu fiz esse trabalho para a Antropologia da UFSC, nós temos 31 serviços, entre serviços exclusivos e não exclusivos à pessoa em situação de rua. E custa caro, muito caro. Todos nós pagamos, inclusive as pessoas em situação de rua. Isso tem que ser dito à sociedade, que muitos trabalhadores não têm quatro refeições por dia na passarela, como nós temos na passarela. Não tem a condição que muitas vezes são dadas a essas pessoas para a gente ouvir como nós ouvimos aqui, que não tem nada. Tem e tem sim. E tem mais. Eu queria dizer e fazer uma correção em nome da mãe do menino Tales, que passou por essa tragédia, que, lamentavelmente, a palavra exceção ou a palavra um ato individual não se aplicam. O que houve foi um crime e, tal como o crime, deve ser punido e evitado sob qualquer hipótese. Eu não aceito esse tipo de argumento, porque ele, antes de tudo, eu desrespeito com a mãe que ali está. Queria dizer também que é um fato. Nós temos 9 mil pessoas em situação de rua em Santa Catarina. É verdade, sem dúvida nenhuma. Agora, o ponto principal que nós temos que olhar é que não é só em Santa Catarina, são 281 mil no Brasil. E por que elas estão na rua? Por que elas não querem acolhimento? Nós ouvimos muito os senhores e senhoras falarem que existe um negócio que a sociedade precisa discutir. Esmolas. Facilidade nas ruas cria nada mais, nada menos do que correntes para que essas pessoas não queiram sair da rua. E esse fato tem que ser dito para a sociedade. Quando nós queremos ser humanitários e caridosos, e devemos ser, e vejo muitos aqui que fazem esse trabalho de forma anônima, deputado, inclusive, e simplesmente entendam, dar esmolas significa acorrentar pessoas às ruas. Então, nós precisamos mudar, sim, discutir bastante, e mais que tudo, se me permite, acabar com o suicídio assistido. Porque talvez muitos dos senhores e senhoras que estão nos ouvindo não sabem, mas boa parte desse dinheiro, e digo isso porque estou nas ruas há mais de sete anos só pela Força Arefadora, vai para drogas e álcool. e isso é uma realidade dita por próprias pessoas que estão em situação de rua. E fique o recado. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço o próximo orador escrito, o seu André Schaefer. Isso? Do movimento População de Rua. Pode vir por aqui, André, por essa porta mesmo aqui. Obrigado. 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 Boa noite, primeiramente, a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de poder falar para a mãe do Tales que qualquer palavra que eu fale aqui não vai trazer seu filho de volta. Mas eu me senti muito acolhido pela sua fala. O movimento Pop Rua, ele não defende pessoas que cometem crime. Concordo. E quem comete crime tem que pagar pela própria justiça. Concordo. Mas não é só rua. Nós, em nenhum momento, falamos da mãe do companheiro Giovanni, lá de Bumenau. Giovanni, população de rua, que levou dez facadas pelas costas e oito pela frente. Laudo, Nenhum momento foi falado sobre isso. Nenhum momento falou da própria família dele. E quem cometeu o crime? Um pai de família politicamente correto, que estava com uma criança do lado. Eu não vim aqui para poder brigar, mas eu também não posso concordar que está querendo criminalizar toda a população de rua. sim. Existem pessoas que roubam, violentas, sim. Mas não é a rua, é a própria sociedade. Porque nós também tivemos 16 prefeitos presos nesse Estado. Então, não é a rua que comete só crime. 16 prefeitos na maior máfia. vocês querem falar sobre política pública mesmo? Vamos construir junto, deixar nossas diferenças de lado, sabe? Bandeiras partidárias e vamos construir junto, falar sobre politicamente, não só para uma parte da própria sociedade. Falar que a população de rua usa droga, ela usa droga, como todo o contexto da própria sociedade usa droga. Jovens, brancos, filhos, também usam drogas. me tragam dados de quantos jovens brancos no verão, no norte da ilha, cometem crimes. Vocês nunca apresentam esses dados. Vocês apresentam dados contra a população de rua. Isso é muito fácil. É permitir quem é que pode cometer crime ou não. Vamos falar sobre moradia, em primeiro lugar, geração de renda. Chega de usar esses espaços para estar trazendo plateia, holofote. Vamos falar sobre política mesmo. Mil vagas. Eu aposto, me apresentem mil vagas na capital. Eu aposto, eu desafio se tem mil vagas. Uma capital que não tem casa de acolhimento para mulheres. Não tem. Eu aposto, eu desafio, me mostra mil vagas. Não tem mil vagas. Eu provo isso. Então, vamos deixar o egocentrismo de lado e construir uma política estadual. Eu acho que todas as partes precisam ceder. Senão, vai ter mãe perdendo filho. Sortei mais 30 segundos para a conclusão. Não pode ser só uma parte. Não podemos usar situações para se autopromover. não podemos falar sobre bolsa de rua só com segurança pública. Companheira Suzy também morreu pelo próprio descaso. Quando a passarela, nego querido, mudou para aquele prédio, de um próprio dia para o outro, teve uma menina que morreu lá dentro. Se eu tiver errado, me provem, mas eu estou certo. muito obrigado, senhor. Próximo orador escrito, secretário de Desenvolvimento Econômico de Florianópolis, senhor Juca Martins. Uma correçãozinha, não é secretário? É da secretaria. Ah, está, secretaria. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de prestar meus sentimentos à mãe do jovem Tales, que se disponibilizou a vir aqui para estar falando numa pauta tão latente na nossa sociedade hoje. Queria parabenizar também os meus colegas de prefeitura, o sargento Lima, que está aqui hoje, para nós engrossarmos esse caldo. As causas que estão colocadas, todos aqui já sabem, todos viram os vídeos, muitas pessoas aqui já vieram falar. Mas, eu venho aqui falar de algo muito importante. E aproveitar que o debate é a âmbito estadual e regional para vir aqui, deputado, pedir recursos para a prefeitura de Florianópolis. Talvez esse seja um grande ato para colaborar com aquilo que nós tanto tentamos fazer no dia a dia. Aqui o Rodrigo, como prova, o comandante Araújo, nosso secretário Leandro Lima, tentamos, e tentamos muito, fazer as políticas públicas darem certo, tanto é que são 31 serviços disponibilizados para nós atendermos essas pessoas, mas nós tínhamos verba para X e hoje nós temos oito vezes mais do que nós podemos atender. Então, não adianta ter política pública para que a gente possa receber efetivo da Guarda Municipal, polícia militar, sendo que faltam recursos para ter mais efetividade e a gente conseguir melhorar essa situação. Eu faço a interlocução com diversos comerciantes do centro e de outras regiões, assim como moradores, com o poder público. E, realmente, é algo que está insustentável. As pessoas olham, transitam pelo centro e, realmente, não aguentam mais. Talvez seja um dos piores calcanhares que a nossa cidade, que é tão maravilhosa, tem tido nesses últimos dois anos, um agravante da pandemia agora. A gente sabe que é uma pauta muito delicada, mas, dia após dia, a gente está aqui para lutar com o apoio de todos. Temos aqui entidades representadas pela CIF, o nosso amigo Célio, CDL também, a classe empresarial sabe o quanto que isso afeta o comércio no dia a dia. Obrigado a todos pela oportunidade e fica a sugestão da emenda. Eu agradeço. Encerramos, assim, a primeira rodada dos inscritos e isso é uma audiência pública, onde o povo realmente vem e tem dado aberto espaço para poder se manifestar. Qualquer coisa diferente disso não é audiência pública. Passo a palavra agora para a mesa dos interessados que querem utilizar-se do tempo para se manifestar. Tendo em vista que muitos aqui estão representando, e isso é importante, cada um o seu segmento, o município, a segurança pública estadual, a segurança pública municipal, a assistencialização do próprio Estado, o próprio parlamento aqui representando por dois deputados, o tempo dos senhores será de cinco minutos. Então, eu passo para essa próxima fase agora das nossas considerações. Quero perguntar primeiramente ao deputado, o eminente deputado Marquito, se gostaria de fazer uso da palavra e os membros da mesa podem utilizar aqui o microfone da própria mesa mesmo e fiquem à vontade para isso. Obrigado, deputado Sargento Lima. Eu quero poder falar no final, quero auxiliar vossa excelência nos encaminhamentos. Acho que a tarefa da audiência pública, antes de mais nada, é ouvir as posições, os contrapontos e acho que nesse momento, nessa posição com a deputada estadual, gostaria de fazer minha manifestação ao final, já como propostas de encaminhamentos para que a gente tome também tarefas aqui do parlamento para essa situação que está colocada aqui. Temos um acordo. Pergunta ao senhor coronel Duarte, comandante do primeiro comando regional. Vossa excelência quer fazer uso da palavra? Fique à vontade. Boa noite a todos, deputado, membros da mesa. Sou o coronel Quirigini, sou comandante do primeiro comando regional da Polícia Militar, Florianópolis, e o problema dos moradores de situação de rua não é um problema só de Florianópolis, não é um problema só do estado de Santa Catarina, todos os lugares onde a gente passa e não é só uma demanda minha, outros comandantes de outros batalhões e outras regiões, certamente essa situação, dessa população de rua sempre é uma demanda que é apresentada para a Polícia Militar e para os órgãos de segurança pública de maneira geral. e a Polícia Militar como instituição cuja missão é proteger as pessoas, não importa a condição social, não importa religião, não importa partido, a Polícia Militar ela existe para proteger as pessoas e a gente precisa proteger todas elas, a gente precisa proteger as pessoas em situação de rua, a gente precisa proteger o comerciante que tem a sua atividade prejudicada muitas vezes pelas pessoas em situação de rua como já foi passado aqui, a gente precisa proteger os funcionários da Prefeitura muitas vezes assistência social para que eles executem o trabalho deles. Então a Polícia Militar ela sempre foi e continuará parceira para as políticas públicas que que se que forem adotadas a gente sempre pede para que a gente participe do processo porque a Polícia Militar ela sabe o que acontece na rua as pessoas normalmente as pessoas não não conhecem a realidade a parte feia da realidade e a Polícia Militar conhece porque a Polícia Militar ela está em todo lugar em todo toda hora e todo dia da semana então a gente conhece e certamente a nossa experiência e a nossa vivência ela vai contribuir bastante para a efetividade dos encaminhamentos que forem que se pensar em em serem feitos então a minha minha contribuição é no sentido de contem com a Polícia Militar a Polícia Militar ela está sempre disposta e à disposição com certeza que muitas pessoas já procuraram a Polícia Militar como parceiro para várias atividades e com certeza nós auxiliamos e participamos efetivamente de todas elas então o meu recado é esse contem sempre com a Polícia Militar que essa instituição ela serve para proteger as pessoas muito obrigado muito obrigado coronel consulto o senhor promotor público da comarca da capital de Rio de Janeiro e o senhor Daniel Paladino se quer fazer uso da palavra meu boa noite a todos e a todas eu cumprimento o saúdo do deputado sargento Lima por estar conduzindo sempre com habitual brilhantismo essa essa sessão essa audiência pública em seu nome deputado eu também estendo meus cumprimentos a todos e todas que compõem a mesa e todos que se fazem presente aqui no plenário como bem colocado por todos é uma questão bastante complexa bastante sensível bastante delicada deputado Marquito e nós temos que tratar isso de uma forma bastante profunda de uma forma responsável e não de uma forma rasa e superficial eu penso que a construção sempre foi a palavra de ordem e é sempre o caminho convergente para que nós possamos evidentemente acharmos as melhores formas de lidar com esse problema que não é nosso já foi dito aqui a exaustão é um problema mundial global e ninguém teve a felicidade de achar uma solução fácil ou uma varinha de condão para resolver todo esse complexo problema só que eu quero deixar registrado aqui que essa questão da construção ela tem que se dar não apenas na retórica não apenas na verborragia ela tem que estar presente nas ações diárias nas ações práticas eu me lembro deputado sargento Lima desde que eu assumi a promotoria de direitos humanos da NIC da capital em 2013 que o meu gabinete sempre esteve à disposição para poder receber as pessoas sejam elas de movimentos ou da própria comunidade de órgãos públicos e assim sempre foi feito porém eu tive algumas desilusões deputado Marquito eu me senti traído em alguns momentos quando eu coloquei me coloquei à disposição para uma construção e as pessoas que naquele primeiro momento eu achava que estavam comigo para construir acabaram de certa forma me apunhalando pelas costas eu lembro muito bem de um dia em que eu recebi um grupo de pessoas que pediram apoio do Ministério com esse apoio foi apoio do Ministério Público esse apoio foi oferecido porém essas mesmas pessoas no dia seguinte deputado foram até a corredoria do Ministério Público me denunciar porque eu supostamente no domingo chuvoso eu teria me dirigido até o centro da cidade com policiais militares e com a guarda municipal para agredir pessoas em situação de rua idosos inclusive com choques elétricos isso é uma denúncia bastante grave obviamente que foi rejeitada pela corredoria inclusive recebi a orientação de que pudesse denunciar essas pessoas por crime de denunciação caloniosa de outra feita também recebi um grupo que se dispunha em tese construir juntos com o Ministério Público com a sociedade sendo que no dia seguinte ao dia que eu os recebi no meu gabinete em ato em audiência pública essas pessoas ou particularmente uma delas disse que o promotor de justiça se referindo a minha pessoa era um violador do direito dessas pessoas em situação de rua aliás fala que mereceu inclusive uma resposta da associação catarinense do Ministério Público que foi colocada na mídia nos veículos de mídia aqui da cidade e do Estado então eu acho louvável que nós tenhamos essa construção não sou só eu que me dispõe nós temos um grupo aqui de abnegados que trabalham nessa construção deputado Marquito sabe do nosso empenho poder dialogar com todos penso que Florianópolis diferentemente de muitas cidades ela está à frente na oferta de serviços de equipamentos para a população de rua situação de rua é o cenário ideal não é obviamente nós não podemos entender que nós estamos numa Noruega numa Dinamarca porém já se oferece bastante acho deputado Marquito na minha percepção que a esmola não é o melhor caminho que aprisionar acorrentar essas pessoas a uma situação eterna de rua não é o melhor caminho nós precisamos estimulá-las nós precisamos despertá-las para que elas possam serem as condutoras das próprias vidas isso sim no meu entender é oferecer dignidade é oferecer ressocialização evidentemente que durante o tempo elas precisarão do apoio da sociedade do apoio do Estado e esse apoio penso ele está disponível mas essas pessoas tem que ser despertadas que elas precisam ser as gestoras das suas vidas elas não podem há de eterno há de infinito dependerem da da esmola alheia isso é uma inclusive um termo pejorativo indigno e nós precisamos realmente entender o que é dignidade o que é ressocialização e nós aqui do Ministério Público eu em particular reafirmo meu compromisso em poder construir junto com os movimentos sociais com a sociedade civil com os órgãos públicos como nós já o fazemos dentro da Força Tarefa Doa então esse seria o meu pronunciamento agradeço a todos e que tenhamos mais audiências e eventos como esse onde a gente possa realmente trabalhar e estimular esse bom debate muito obrigado muito obrigado doutor Paladino senhora secretária de assistência do município de São José dona Rita de Casa Boa noite a todos e a todas boa noite sargento Lima a importância desses momentos para a construção de políticas públicas eu gostaria de registrar e reafirmar as palavras da dona Ivone da importância do cadastro único como um cadastro que representa dados oficiais de todos os serviços da assistência social no Brasil em São José nós temos hoje no cadastro único 278 pessoas em situação de rua nós temos o cadastro dentro do centro pop temos a busca ativa para que a gente possa fazer esses registros o cadastro da todo tipo de de dado é um dado oficial sexo origem idade escolaridade profissão e isso nos permite realizar um trabalho acredito foi falado aqui a princípio que era um problema grave no estado mas como foi dito depois é um problema mundial eu acho que a solução que a sociedade como um todo busca ela não existe que é a gente escuta muitas vezes como é que nós vamos resolver esse problema terminar com essa situação é para além da condição da pessoa em situação de rua porque existe n outras situações condições humanas comercialização de droga outros tipos de violência que levam essas pessoas a estar na rua é uma situação atípica realmente atípica porque ninguém ninguém consegue entender como é que uma pessoa escolhe a rua em dados oficiais que a gente tem de pesquisa no município de São José nos trazem que a liberdade que liberdade é essa que condiciona uma pessoa a ficar na situação que fica sofrendo também todo tipo de violência e muitas vezes não conseguindo aderir aos serviços a gente sempre procura colocar no município de São José que nós não somos segurança pública que nós não somos secretaria de saúde política pública de saúde que nós não somos infraestrutura e serviços públicos que nós precisamos ter esse contato com essas pessoas para que nós possamos executar o nosso trabalho de uma forma respeitosa dialogando com todos os segmentos da sociedade entendendo eu venho da iniciativa privada sei o que isso significa para um empresário nós temos tentado e procurado fazer e executar essa política da melhor maneira possível lembro que o sistema único de assistência social ele é um sistema ele tem todo um trabalho de prevenção que muitas vezes a gente trabalha só no efeito das condições humanas dessas pessoas dessas famílias então eu gostaria muito é um sonho que eu tenho de ver a política de assistência social sendo executada na sua plenitude com toda a eficiência para a gente poder avaliar esse resultado isso a gente vai conseguir é o que a gente tem buscado fazer no município de São José com as parcerias das outras secretarias setoriais com a ampliação do quadro da assistência social com capacitações com a presença efetiva do estado que precisa precisa organizar sua secretaria de assistência social para que possa dar suporte aos municípios e poder proporcionar uma condição melhor de trabalho então é uma tarefa muito difícil muito difícil e sem diálogos como esse nós não vamos chegar a lugar nenhum então que saiamos daqui com um olhar para que possamos construir verdadeiramente essa política e minimizar essa situação que tem afetado tanto as pessoas as famílias e os municípios cidades estados e países obrigada pela oportunidade boa noite muito obrigado secretária eu assumo aqui temporariamente no lugar do deputado sargento Lima e quero agora passar para o coronel Araújo Gomes representando a prefeitura municipal de Florianópolis boa noite a todos é um prazer enorme estar aqui saúdo a todos em especial a Sonale mãe do Tales que com seu depoimento emocionado a todos nós emocionou evidenciando a perspectiva da violência relacionada a questão das pessoas em situação de rua uma violência que vitimiza inclusive a população de rua mas expõe jovens mulheres e crianças a riscos apreensões e medos que não são justos na verdade revela a ponta de um problema complexo a gente verifica nas áreas comerciais a rotina de medo e apreensão das trabalhadoras do comércio que precisam depois de sair de madrugada de casa se defrontar muitas vezes com um verdadeiro périplo uma verdadeira odisseia para conseguir simplesmente abrir o seu estabelecimento e poder começar a ganhar o seu dinheiro muitas vezes suado na forma de comissões para levar o seu sustento para casa mas que envolve também jovens que saem das escolas que envolve também idosos que vão às feiras farmácias e igrejas e que acabam se tornando vulneráveis a essa situação a verdade é que não há uma população de rua mas múltiplas populações de rua e diferenciar isso talvez seja um balizador para que a gente trate os diferentes na medida e na justiça das suas diferenças a população de rua pode se diferenciar pela causa ou motivo que o leva a estar nessa situação nós temos pessoas com sérios problemas de saúde mental nós temos dependentes de drogas ilícitas e álcool egressos do sistema prisional desafortunados e vítimas do sistema econômico da dificuldade das políticas habitacionais cada grupo diferente e diferenciado nos seus problemas e nas suas abordagens também convém lembrar e é justo fazer isso que essa população se diferencia pelo posicionamento e pela capacidade de se posicionar perante a sociedade e o Estado aos que querem ajuda buscam e aceitam aos que não querem ajuda as recusam de maneira veemente e sistemática e há aqueles que não tem condições de decidir e não reconhecer isso talvez seja um grande erro em comum entre eles nós encontramos as fragilidades na aplicação de boas políticas públicas mas também vale a pena destacar os obstáculos impostos por políticas de aplicabilidade discutível a política de despenalização do uso de drogas a política antimanicomial e a política de desencarceramento sistemático e muitas vezes sem critério eu cito como algumas das principais em Florianópolis nós temos duas frentes de atuação de um lado a abordagem que tem a perspectiva da população de rua como vulnerável isso é muito bem articulado mobilizado pela área de assistência social com o secretário Leandro que daqui a pouco vai falar e com os investimentos que de forma crescente tem empoderado e qualificado esses serviços a outra que tem a perspectiva dos jovens mulheres crianças idosos portadores de deficiência física como populações vulneráveis ante uma violência agressividade e comportamento antissocial crescente da população de rua a segurança e ordem pública que trata delas e se baseia em duas grandes ideias a primeira é de que a cidade é de todos e que os seus equipamentos sociais que os seus equipamentos de serviço os seus espaços públicos não podem ser monopolizados por apenas uma parcela pequena da população por mais vulnerável que seja porque é por definição um espaço de compartilhamento é absolutamente questionável ver um idoso ver uma criança do lado de fora de um ponto de ônibus enquanto alguém altera a função dele para tornar um lar transitório muitas vezes em condições de higiene extremamente complicadas enxergamos também que ninguém pode ser obrigado a dar doar conceder esmolas de qualquer tipo é um direito não fazer isso caso a sua consciência se determine nós da prefeitura somos contra somos contra que se conceda as esmolas porque nós entendemos que não há melhor abordagem a essas pessoas do que a de profissionais e a busca pelos equipamentos públicos dar a essas pessoas a única possibilidade de sair da rua que é ser abordado por um profissional que seja treinado formado para fazer isso concluindo enxergamos a necessidade de mediar esses direitos proteger todos os vulneráveis e quando digo todos todas as populações e exercer esse papel protetivo do Estado como um dever do Estado em relação a todos o Florianópolis já investiu e está investindo cada vez mais para qualificar as oportunidades mas se por um lado fará isso oferecendo cada vez mais oportunidades de ajuda por outro também fará isso estando presente e regulando a convivência e o compartilhamento da cidade através da aplicação da lei quando isso se mostre justo oportuno e necessário está certo muito obrigado pela oportunidade e parabéns pela iniciativa mas em especial deputado sargento Lima pela condução brilhante adequada e produtiva com que vem tratando esse tema nessa audiência muito obrigado comandante senhor secretário de assistência social do município de Florianópolis senhor Leandro Lima boa noite a todos especialmente cumprimento o deputado sargento Lima pela oportunidade de fala pela grandeza do momento e pela importância do tema coragem do senhor em se dispor a ouvir e falar sobre um tema tão importante e tão complexo como o esse quero cumprimentar aqui o coronel Paixão secretário adjunto também a subsecretária Rose em nome de vocês dois cumprimentar todos os servidores gerentes e diretores da secretaria de assistência social do município que se encontram aqui e em nome de vocês também estender um abraço a todos os operadores da assistência social da nossa cidade e do nosso estado que faz um trabalho absolutamente diferencial primeiro me sinto na obrigação deputado de lhe informar que na noite de ontem nós tivemos 463 pessoas abrigadas em Florianópolis e digo aonde 250 pessoas na passarela 101 pessoas no hotel social 22 pessoas na casa de passagem do centro 20 pessoas na casa de abrigo do centro na casa de acolhimento do centro na rua general Bittencourt na casa de acolhimento do continente 30 pessoas e no albergue Manuel Galdino outras 40 pessoas totalizando 463 pessoas recolhidas na noite de ontem esse número ele muda de noite para noite mas fica nessa média levando em consideração por exemplo no dia em que aconteceu a Fenaustra e o Folianópolis nós tivemos 330 pessoas recolhidas na passarela naquela noite sem nenhum tipo de de intercorrência também informo que os dados os dados oficiais da nossa pesquisa denominada censo elas apontam 968 pessoas cadastradas em Florianópolis identificadas em Florianópolis dessas 845 são de outras cidades apenas 123 são de Florianópolis ou ainda levando em consideração os limites próximos de Florianópolis São José Palhoça Ibiguaçu se destaca aqui das 968 pessoas 667 são de outros estados dando conta da necessidade de haver um equilíbrio no repasse de recursos por conta que algumas cidades estão recebendo a demanda além da sua capacidade além dessas 968 pessoas nós também registramos que foram emitidas 677 passagens de retorno somente no ano de 2023 e não foram passagens de recolher a pessoa receber e colocá-la na rodoviária cada procedimento desse cada passagem deferida dessa se deu por meio de um processo de escuta de CRAS via CRAS centro pop ou seja as pessoas não foram simplesmente devolvidas ou encaminhadas para outras cidades falo isso porque na tarde de hoje na tarde de hoje uma ambulância vinda de uma outra cidade que eu prefiro não citar o nome aqui porque eu também não lembrei qual é o nome da cidade qual? de Nova Trento adentrou o estacionamento da passarela da cidadania doutor Paladino insistindo que nós ficássemos com os pacientes dentro da ambulância sem nenhum tipo de encaminhamento então isso tem acontecido com uma certa frequência e essa discussão é extremamente importante para que a gente possa de fato trabalhar como se falou bastante em enxugar gelo aqui os trabalhos e as propostas estão avançando mas é necessário sobretudo que a gente organize a entrada de pessoas de qualquer cidade ou de qualquer estado ou de outro país na nossa cidade foram realizadas 14.503 abordagens por todos os serviços da prefeitura durante esse ano também repassa aqui para o senhor uma campanha já dita anteriormente deputado Marquito por favor sobre não dar esmolas por que não dar esmolas todos os serviços estão colocados aqui dentro telefones para contato de fato reitero já dito pelo doutor Paladino pelo Rodrigo muito bem colocado de que dar esmolas mantém as pessoas na rua só isso não há nenhum tipo de dignidade e de nossa parte a rua não dá dignidade para ninguém nós precisamos de fato ofertar espaços e oportunidades para que a pessoa possa se refazer de qualquer forma e em nome disso chamo atenção para a questão do diálogo é extremamente importante dialogar mas o diálogo e a experiência dialógica pressupõe a capacidade de falar e também a capacidade de ouvir e isso é responsabilidade senhor Leandro pelo fato de o senhor estar à frente dessa secretaria que é a temática o senhor tem o tempo que achar necessário só para interromper muito obrigado obrigado deputado então em nome disso me dirijo a dona Ivone para dizer da importância que tem sido dialogar da seriedade com que dialogamos e mesmo divergindo a construção de diálogo então muito obrigado quer dizer que a sua proposta encaminhada da moradia primeiro é uma proposta que somada às outras ações em rede podem colaborar para que a gente entenda um pouco mais dessa complexa dinâmica envolvendo as pessoas em situação de rua e também na fala sobre a passarela em respeito a Luísia que está aqui que é a coordenadora técnica da passarela quero dizer que muitas e muitas coisas tem melhorado na atuação da passarela e receber de 250 330 pessoas de um dia para o outro mostra o quanto ela está de forma diferenciada sendo preparada para essa missão e não há nenhum problema em que usuários da passarela possam colaborar na sua manutenção e na sua melhoria eu visualizei testemunhei Coronel Paixão com alguns usuários na passarela pintando a própria passarela isso faz parte isso faz parte de um processo de construção pedagógica e de pertencimento todos fazem parte da solução também é interessante que essa discussão se dê à frente levando em consideração a DPF 976 a DPF traz uma série de determinações e responsabilidades quase não assusta o município de Florianópolis em nada o doutor Paladino falou bem a cidade tem uma estrutura de atendimento bastante interessante mas focada no acolhimento no abrigo na moradia primeira no entendimento de que de fato a rua não é um local em que ninguém deva ficar e a cidade nesse sentido reitero ofereceu na noite de ontem 474 463 pessoas sendo sendo abrigadas além disso há de se discutir também sobre o fechamento do hospital de custódia há uma resolução do CNJ em andamento e o fechamento do hospital de custódia dada as circunstâncias daquela unidade que conheço bem trabalhei lá fui gestor lá aquelas pessoas todas que serão colocadas para o atendimento da saúde mental o fato dos crimes associados à doença mental não estão sendo devidamente esclarecidos e essas pessoas por conta da natureza dos crimes elas não voltarão para as suas cidades e para as suas comunidades a maioria dos crimes aconteceu envolvendo familiares e as próprias comunidades de origem ou seja essas pessoas vão acabar ficando em Florianópolis ou São José no máximo secretário então há uma necessidade de se discutir isso de uma maneira bastante clara nós teremos mais de 80 pessoas sendo simplesmente liberadas do hospital de custódia então na medida do possível se o parlamento puder nos ajudar nesse encaminhamento bastante importante para finalizar a minha fala nós estamos trabalhando em alguns projetos deputado no sentido de que as pessoas tenham um local adequado para passar o dia um centro de convivência dia uma equipe multidisciplinar que vai atuar justamente no trabalho de abordagem dessas pessoas intervindo sabendo quem são restaurando vínculos e incapacitação profissional nós vamos trabalhar em contrapartidas nós vamos trabalhar com padaria industrial com marcenaria digo que ontem através do sindicato dos não sei exatamente o nome mas o sindicato das pessoas que trabalham em reposição de supermercados de São José esteve em Florianópolis abriu 45 vagas para a contratação de pessoas em situação de rua na passarela e no dia de ontem 30 deles começaram a trabalhar com todos os seus documentos em dias numa articulação da passarela com o centro pop e isso é uma demonstração clara de que já iniciou esse trabalho de ressocialização de restabelecimento de reabilitação social e econômica dessas pessoas para que uma vez acontecendo capacitação profissional e reabilitação social e econômica se possa restabelecer vínculos e essas pessoas possam restabelecer o seu contato com as famílias com as comunidades e com isso voltar a ter uma vida diferente sim nós estamos trabalhando para diminuir as pessoas em situação de rua sem nenhum medo da fala é a situação de rua que nos assusta não a quantidade de pessoas mas a situação de estarem desabrigadas e vivendo em um espaço que não acrescenta nada de dignidade no seu dia a dia então deputado termino a minha fala dizendo que uma série de processos e projetos estão em andamento nesse sentido de convidar para conhecer todos os equipamentos inclusive a passarela já aqui citada e os outros equipamentos que estão que funcionam aqui na cidade de Ferronópolis convidar a secretaria para que eu possa lhe apresentar com mais detalhes o senhor deputado Marquita e todos os deputados que quiserem entender a dinâmica que o funcionamento da assistência social na cidade de Ferronópolis mas chamando a atenção que a quantidade de pessoas que estão se dirigindo a Ferronópolis é muito maior do que nós esperávamos eu e o coronel Araújo já trabalhamos juntos em outra situação e tenho certeza que a gente vai conseguir continuar desempenhando esse trabalho de parceria mas nós dois estamos muito preocupados com a quantidade de pessoas que chegam a Ferronópolis todos os dias e assumem essa condição de rua ou de pedindo abrigo e inclusive de outros países nós temos quase 50 estrangeiros abrigados em Ferronópolis com crianças então nós estamos falando de uma situação muito complexa em que nós de fato precisamos deixar ideologia de lado política de lado e resolver juntos agradeço o senhor mais uma vez pela grandeza de propor essa discussão e me coloco à disposição para qualquer outra conversa que necessário for muito obrigado deputado eu que fico muito agradecido secretário deputado Marquito quero aqui antes do deputado Marquito iniciar sua fala quero dizer da minha alegria de estar dividindo esse espaço hoje com esse deputado que nós já tivemos uma audiência pública feita no norte da ilha onde nós conversamos sobre uma situação de casã de água e aí para vocês verem como não existe uma balança aqui que pende para a esquerda ou para a direita ou para a centro e como nós estamos o parlamento está muito alinhado muito afinado na parte de resolução de questões tão logo elas vão surgindo na nossa frente ali então eu fico muito contente de ter para o colega de parlamento o deputado Marquito fico feliz de mais uma vez quando os assuntos não são tão adocicados e afeto a todos sempre sobram para os extremos a gente acabar abordando eles e oferecer uma oportunidade de estar junto com vocês que realmente sentem essa pressão junto também o comércio a indústria da cidade de Florianópolis da cidade de Joinville e os próprios moradores que estão aqui também fazendo a sua vez de ter sua voz de se representar ter essa oportunidade eles mesmos de se apresentarem isso é importante para a gente então mais uma vez reforço deputado Marquito da alegria de a gente poder estar mais uma audiência pública está trabalhando junto obrigado deputado sargento Lima é assim mesmo que a gente constrói as democracias com as diferenças mas podendo através dos instrumentos como a Assembleia Legislativa poder fazer o debate e comprometido justamente com encaminhamentos concretos assim como foi chamada a audiência pública eu quero inicialmente quero me solidarizar profundamente com a mãe que esteve aqui relatando a perda do seu filho e em nome dela eu quero também estender minha solidariedade a todas as mães que perdem seus filhos por circunstâncias extremas de violência seja ela em que situação acontecer assim me coloco nessa condição também de pai de três crianças e que ninguém deseja isso para nenhum dos nossos entes então quero fazer essa minha solidariedade inicialmente eu me coloco aqui numa situação ninguém queria estar aqui fazendo esse debate porque numa sociedade justa equilibrada certamente a gente não teria essa profunda preocupação sobre pessoas que não conseguem garantir a sua dignidade humana e que as condições colocadas não a garantem essa dignidade humana e portanto pessoas que a gente está aqui denominando como população em situação de rua certamente são pessoas que não tem habitação ou não tem habitação para onde voltar certamente são pessoas que estão em situações extremas e que elas estão muito definidas por uma série de dimensões e foram colocadas aqui a dimensão dos equipamentos de saúde a dimensão da habitação a dimensão do acesso ao trabalho emprego e renda a dimensão ao acesso à educação e a dimensão que foi muito aprofundada aqui da segurança pública então eu não vou me aprofundar porque foram muito bem colocadas as posições dos contrapontos mas eu quero trazer algumas informações a gente tem a certeza e sabe disso até porque circula em muitos dessas organizações dialoga com a promotoria com as instâncias da prefeitura municipal de Florianópolis com outras prefeituras e a gente tem a dimensão de que parte dessa população em situação de rua elas são pessoas adictas a álcool e drogas e isso fala de uma das dimensões que a gente precisa aprofundar deputado Sargento Lima que é a política ligada à atenção psicossocial e nós temos uma rede uma rede de atenção psicossocial que é a RAPS e conta com esses equipamentos inclusive um dos CAPS do centro de apoio psicossocial é o CAPS-AD e trata justamente de álcool e drogas na perspectiva da saúde mais ampla e eu queria trazer um dado eu tive acesso a minha assessoria teve acesso ao segundo ao balancete do segundo quadrimestre deste ano e ela mostra o investimento do governo do estado nessas políticas nós temos de transferência do estado que no caso é a contrapartida do recurso que vem do governo federal para esses equipamentos para os CAPS nós tivemos um milhão novecentos e oitenta e sete mil reais investido em CAPS no estado de Santa Catarina investidos do estado e depois a contrapartida do governo federal em clínicas terapêuticas o repasse do governo do estado foi de quatorze milhões novecentos e quarenta e dois mil o investimento do ponto de vista para a rede de atenção psicossocial ele é muito baixo de acordo com as necessidades eu estou falando sobre o objetivo de tratar na origem parte dessa população que muito bem falada aqui pela senhora Ivone ela acaba lá nos seus municípios pequenos e de médio porte vindo ou direcionando para essas grandes cidades ou para essas capitais por conta da ausência desses instrumentos ou desses equipamentos e um deles uma das redes importantes é sim garantir o financiamento estadual para os equipamentos da rede de atenção psicossocial parte dessa população não chegaria a esses extremos e nós não estaríamos aqui discutindo soluções para uma situação extrema então eu quero aqui trazer informações para a gente pensar que é uma tarefa nossa do parlamento estadual é óbvio que nós gostaríamos e deveríamos ter aqui a secretaria de assistência social do estado de Santa Catarina e os dados colocados da secretaria porque a gente observando agora a lei orçamentária nós a gente percebe a ausência de financiamento ou cofinanciamento estadual para políticas que tratariam na origem promotor que seria a forma de nós não pensarmos em ações extremas lá da ponta então eu queria trazer esse primeiro dado que eu quero pontuar e acredito que isso é o setor de saúde esse recurso e esse balancete quadrimestral é da secretaria de saúde pensando em secretaria de assistência social nós poderíamos ter políticas públicas voltadas por exemplo para habitação social ou um programa que foi colocado aqui por duas duas manifestações uma da rede com a rua uma da dona Ivone que foi justamente pensar um programa de habitação como instrumento da saída da rua para outros acessos especialmente trabalho, emprego e renda um chamou de moradia primeiro outro chamou de transição da rua para a moradia e acho que precisa garantir que o governo do estado entre nesse instrumento para ajudar essas regiões porque dos dez municípios que mais recebem ou que mais tem população em estação de rua quatro deles ou dos onze quatro deles são da Grande Florianópolis e a gente precisa pensar nessas ações organizadas do ponto de vista do território da Grande Florianópolis então queria apontuar que é necessário aspectos e políticas públicas lá da ponta de reforma urbana para garantir instrumentos para que não chegue a esse extremo porque vamos ser sinceros ninguém em sã consciência ou em situação mínima quer viver na rua não tem um lugar para voltar e as situações que leva essa pessoa são inúmeras eu não vou aqui questionar não vou aqui fazer esse debate porque já foram colocadas então queria pontuar essa questão em relação à segurança pública a gente fez um debate aqui no parlamento eu fui fiz um parecer em volta de vistas sobre mecanismos de identificação da população em situação de rua e nós temos uma inteligência na polícia civil do Estado de Santa Catarina profunda com capacidade enorme de conseguir tratar da segurança pública com a inteligência que é a estratégia mais adequada para identificar essas situações e que o caso que foi relatado aqui com muito pesar da minha parte ele demonstra o quanto que hoje o sistema prisional ele é altamente falho e não consegue cumprir a tarefa de ressocialização isso demonstrou e é demonstrativo e a gente precisa aprofundar nessas questões não é fácil a gente ver por exemplo na próxima lei orçamentária anual uma diminuição do investimento do Estado no sistema prisional para garantia dessa ressocialização então eu coloco isso como outro aspecto então é política da rede de atenção psicossocial é política ligada à reforma urbana e habitação social mas também uma política nessa perspectiva da transição da rua para casa de uma política de moradia primeiro e trabalhar com as estruturas que nós já temos hoje com muita qualidade realizada pela polícia civil de inteligência na perspectiva da segurança pública porque isso sim trará trará soluções e respostas para os municípios que precisam acionar esse tipo de informação sobre essa questão eu vou colocar agora aqui uma posição mais pessoal sobre a questão da esmola ou doar dinheiro a gente entra num aspecto muito individual na minha concepção muito ligada à moral de cada um e de cada uma e ligada aos princípios de solidariedade os princípios éticos os princípios morais que cada um carrega é difícil impor para alguém de que eu não vou colaborar ou vou colaborar as pessoas obviamente que tem uma atitude de acordo com a sua posição eu percebo assim é muito difícil e eu tenho acompanhado várias organizações ligadas a diferentes igrejas neopentecostais católicas religiões de matriz africana e outras que tem trabalhos ligados a esse princípio da solidariedade e é difícil meu colega deputado sargento Lima dizer para a pessoa não você não vai contribuir porque entra num aspecto moral entra numa posição moral e compreendo perfeitamente que não é esse o caminho para a situação ela é complexa e o caminho para a situação é garantir as condições de habitação saúde trabalho emprego e renda educação e assim por diante mas eu coloco esse aspecto para a gente fazer também o debate e compreender a dificuldade de impor um aspecto da moral ou do posicionamento pessoal eu quero aqui também propor deputado sargento Lima e quero construir em parceria com vossa excelência que é a gente pensar um seminário da assembleia legislativa para discutir esses aspectos especialmente esse que tem sido um ponto central que é a questão da habitação questão desse programa global que é moradia primeiro acho que a gente pode pensar junto com a escola legislativa nós temos instrumentos para isso queria sugerir para o senhor como solicitante dessa audiência pública colocar isso como estratégia também de a gente encontrar caminhos e dar respostas para todo mundo que veio para cá hoje com esse objetivo e por fim eu quero dizer que eu tenho observado uma questão que é muito preocupante o número não só da população em situação de rua adulta mas a gente tem visto crianças nas ruas buscando subempregos e trabalhos informais nós não víamos isso há um tempo acho que é importante observar sobre essa ótica acho que a gente precisa avançar em alguns aspectos e quero dizer assim eu fui nunca falei isso mas eu fui office boy eu fui um jovem da promenor quando tinha 14 15 16 anos e trabalhava nas ruas como office boy e o que passa a uma pessoa em situação de rua passa a todas as pessoas que estão na rua naquela situação e às vezes é privada de ir num banheiro de tomar uma água eu para ir no banheiro quando era office boy eu tinha que no banheiro eu tinha que ir no bobs não tinha um banheiro aberto público para poder ir então essa é uma situação que a gente também tem que observar nessa perspectiva finalizando quero agradecer quero dizer também que espero e desejo que Florianópolis encontre um local adequado para essa transição esse espaço porque certamente a passarela do samba hoje não é um espaço que foi garantido para isso ele foi feito para outras finalidades espero que a gente consiga garantir essa condição e acredito secretário que essa situação ela é resolvida de forma regional e é preciso ter uma política pública mais regionalizada e certamente a gente aqui na audiência pública está querendo auxiliar nesse processo muito obrigado obrigado deputado sargento Lima pela posição e um abraço para todo mundo obrigado eu que agradeço marquito peço a vossa gentileza deputado que o senhor assuma a previdência para me fazer uso da palavra cada um dos senhores e senhoras que estiveram aqui presentes nessa noite eu tenho a mais absoluta certeza em poder afirmar que nós estamos dando um primeiro passo até então ainda não abordado da forma que está sendo abordada caminhando em direção à resolução desse problema temos a plena noção de que ele é complexo porém nos cabe a essa função a cada um dos senhores que estão hoje fazendo parte da mesa apresentar posicionamentos e indicações para que a gente possa chegar através de um consenso resolver o problema não nos causa prazer não nos causa alegria assistir o sofrimento alheio isso pode ter a mais absoluta certeza quando nós falamos do sofrimento alheio é o sofrimento dessa mãe que aqui esteve aqui eu rendo todo o meu respeito a senhora a senhora pode ter a mais absoluta certeza no início da minha fala e eu retorno a ela sem o menor problema sem o menor constrangimento nós temos que parar de tratar como tabu qualquer tipo de assunto todo assunto ele pode ser discutido às vezes aquele que eu apresento um posicionamento é porque é mal porque não tem um sentimento cristão porque não é bondoso e de outro norte tem aquele que é porque ele é um defensor incansável do bem-estar social e enfim algumas coisas eu gostaria de antes de partir para a conclusão dizer que essa reunião haverão a partir dessa reunião haverão outras nós vamos sim continuar trabalhando para a resolução desse problema sei muito bem pelo aquilo que passam mas algumas coisas precisam ser apontadas quando se fala em ressocialização de apenados eu quero dizer que para o apenado ser ressocializado ele primeiro precisa ficar preso ou seja ele precisa ficar pelo menos dentro do sistema para que ele possa ser ressocializado quando nós falamos de pessoas que tem 15 16 20 30 passagens para mim essa não é uma ideia abstrata porque eu já tive oportunidade enquanto policial militar abordar pessoas com mais de 60 passagens para mim isso nunca foi uma novidade e nós estamos falando isso há muito tempo e nós estamos falando ali de crimes pequenos crimes pequenos delitos como se gosta muito a grande mídia gosta de falar nós estamos falando de latrocínio nós estamos falando de estupro de tráfico de drogas de porte de arma de fogo que não são crimes que possam ser considerados pequenos delitos homicidas e nós temos uma justiça que tem que se dobrar nesse momento agora se dobrar que eu digo é inclinar o seu ouvido e escutar o clamor de cada um das senhoras e dos senhores aqui hoje à noite para ser ressocializado é necessário que ele esteja pelo menos presente no ambiente de ressocialização e nós estamos vendo duas coisas perigosíssimas acontecendo no Brasil que é a política do desencarceramento é a coisa mais é a ideia maravilhosa que tiveram solta não existe nada mais econômico como é que nós vamos resolver o problema da superlotação soltando pode parecer estúpido mas é isso que acontece segundo é a demonização da medicina psiquiátrica o manicômio passou a ser algo que não pode ser algo medieval quando nós sabemos sim que o doente mental ele pode colocar sua própria vida em risco e a vida de terceiros isso é muito bom salientar isso é o meu posicionamento inclusive das duas ocorrências em que eu me senti realmente em perigo foi atendendo pessoas com problemas psiquiátricos já tinha colocado em risco a vida da mãe do pai e posteriormente a minha como policial militar as duas piores ocorrências que eu participei porque você não você não se sente impelido a usar o uso progressivo da força porque você acaba ficando com pena da pessoa então em qualquer outra situação eu reagiria de uma forma mas sabendo que se trata de um doente mental a gente não consegue usar a nossa agressividade controlada e responder da forma que foi feita então é um problema muito sério então nós temos que conversar sobre isso mas posteriormente em relação a aportes financeiros dentro desse setor aí eu escutei a fala do senhor Juca que é secretário de desenvolvimento econômico que Florianópolis carece sim e precisa ser encaminhada emendas dentro desse sentido falo para o senhor com a mais absoluta certeza que o norte do estado que é responsável por 23% do PIB do estado somando-se ao centro-oeste o planalto norte que chega a isso a próximo de 50% e o resto é todo dividido entre o restante do estado nós já aportamos recursos suficientes não nos devolveram esse recurso esse recurso não volta esse recurso não volta para Itaiópolis não volta para Irineópolis não volta para Major Vieira nem em segurança e nem em assistência mas não deixam de fazer a sua contribuição para esse PIB volumoso que nós temos no planalto norte no nordeste do estado então nós sim já estamos contribuindo através do nosso trabalho você pode procurar a dignidade em todos os lugares no casamento na igreja em qualquer lugar você não vai achar ela lá no casamento você vai achar a felicidade na igreja o seu elo de ligação com o Criador seja lá igual seja a sua fé mas a dignidade você só vai achar no trabalho não existe outro lugar onde você vai achar a sua dignidade nem mesmo no envolvimento com a família você vai encontrar felicidade descanso na morte e dignidade no trabalho então nós temos que abordar sim esse tema de como oferecer oportunidades de trabalho a essas pessoas sim mas nesse meio tempo nós estamos ali pessoas que estão sendo vitimadas que estão pagando uma conta que não é sua o comércio é o que mais bate a porta do nosso gabinete não só em Florianópolis mas como em Joinville em qualquer lugar se sentem temerosos porque afugenta o seu cliente o lojista se sente prejudicado como diz de acordo a chegar a uma duas horas antes lavar fezes urina pedir por favor por gentileza que tire o papelão dali levante e volte para casa fiquei muito feliz de receber secretário esse folder na minha mão fiquei muito contente e nós vamos pedir inclusive para casa que ajude a divulgar que seja uma campanha que seja estadualizada simplesmente por isso porque eu sou mal negativo porque eu conheço sou político vereadores deputados estaduais deputados federais e senadores que construíram a sua vida política em cima da desgraça ora se 90% do seu público advém do assistencialismo qual o interesse de um ente político em acabar com o problema ele quer acabar com o seu nicho de eleitores se eu vivo em cima de clínicas de reabilitação meu eixo político é aquele meus eleitores são aquele é a sociedade que eu coloco em torno daquele para ajudá-los a sobreviver basta eu achar meia dúzia de senhoras como a senhora que esteja boa vontade de trabalhar de graça e pronto a minha campanha está feita então saibam identificar também aquelas pessoas que vivem em cima da desgraça alheia então são vários passos ao concluir dessa dessa reunião eu vou contar e já intimo cada uma de vossas excelências cada um dos senhores que estão aqui dentro aqui para que a gente possa construir principalmente sanções que possam ser aplicadas a municípios que embarcam essas pessoas que são vítimas lá no município delas e desovam ela em municípios vizinhos é preciso que haja lei leis estaduais que a gente consiga impor penalidades às pessoas que adotam essa prática também teremos entrar em contato com o governo do estado para ver que postura que nós vamos adotar diante de estados que também na minha cidade vocês podem ter certeza é a mais próxima da fronteira com o estado do Paraná ali é que o primeiro derrame é feito ali depois eles arranjam um jeito de deslocar até Balneário Camboriú e por final acabam aqui é um circuito já conhecido por nós coronel Araújo Gomes há muito tempo há muito tempo então nós vamos ter que fazer uma conversa com o estado do Paraná com o estado do Rio Grande do Sul e nós vamos ter que impor algum tipo de punição para quem adota essa prática porque o contrário não acontece e para finalizar mais um questionamento lançado para vocês se a situação estivesse boa nos seus estados de origem eles não viriam para Santa Catarina ninguém foge de um ambiente onde está tudo bem obrigado por isso que fui até muito criticado quando eu falei em Joinville dentro da Câmara de Vereadores de Joinville onde nós fizemos uma audiência pública eu falei assim pode vir para Santa Catarina aqui você vai encontrar assistencialismo enfim mas deixe seu título lá no seu estado porque se você desgraçou politicamente a administração do seu estado não venha fazer isso em Santa Catarina sei que como eu disse não estou aqui para agradar todas as pessoas mas uma parcela tem que compreender que todo esse problema ele tem as suas razões imigrantes ninguém está vindo da Suíça para cá para Santa Catarina morar na rua ninguém está vindo da Alemanha Mônaco pergunte algum deles estão vindo de onde fugindo da política que eles adotaram lá então que sirva também de reflexão nós iremos sim nos reunir mais uma vez fico muito contente como disse não é rasgação de seda deputado Marquito sempre foi companheiro nessas pautas e aquelas que desagradam a todos onde precisa ter tomado posicionamentos vamos trabalhar junto para oferecer algumas soluções que a gente pode construir ferramentas legislativas através de construção de leis ou chamar o próprio governador para que tenha uma origem do executivo que fica mais prático ainda para a gente que daí a gente possa envolver as secretarias nisso para criar barreiras para estancar já que estão secando o gelo para que não venha mais gelo ainda para o estado de Santa Catarina e acaba repousando em cima infelizmente digo para vocês das forças de segurança seja polícia militar ou guarda municipal que trabalham exclusivamente no erro das outras instituições essa é a verdade polícia militar a guarda civil só trabalha no erro das outras instituições quando elas acertam diminui essa carga de trabalho então quero agradecer a estar a presença de cada um de vocês voltem para casa com a absoluta certeza de que não é tempo perdido todas as empreitadas em que nós nos envolvemos nós acabamos achando algum tipo de ajuda para essa situação vamos tentar conversar eu tenho uma reunião amanhã de manhã ainda com o governador Jorginho Melo vamos falar de como nós vamos nos relacionar com o Paraná e Santa Catarina em relação com o Paraná e o Grande do Sul em relação a isso nós precisamos de um posicionamento também dos outros estados Santa Catarina não pode pagar esse preço pelas escolhas erradas que fizeram lá nos seus estados de origem de forma alguma e nós estamos pagando ponto isso é uma grande verdade ninguém foge de onde está bom e posteriormente que todo mundo faça seu dever de casa cada um de nós dessa mesa aqui e que possam trazer propostas legislativas para a gente a gente ajuda a construir cada uma delas aqui dentro como já aconteceu o gabinete 23 pertence a cada um de vocês deputado Marquito número do gabinete do senhor 26 pertence a cada um de vocês assim como cada cadeira dessa casa pertence a vocês essa é a casa do povo e esperam que tenha sido acontento essa reunião e como eu disse é a primeira de muitas pois não senhora pode vir no microfone de aparte por gentileza aqui antes que a gente encerre pode ficar à vontade inclusive peço a vossa excelência que depois encerre a reunião quero agradecer a oportunidade de estar aqui cumprimentar o senhor o pessoal da mesa eu sou moradora sou daqui de Florianópolis não sou moradora sou filha daqui de Florianópolis moro aqui no centro não sei se tem mais alguém meus vizinhos aqui mas nós sofremos muito com o pessoal com a situação de rua na nossa região aqui na Ircílio Luz eu moro ali na Praça Olívia Morim a Mauro Ramos aquela região toda nós estamos sofrendo muito com esse pessoal nós não temos mais assim vontade nem coragem de passear na praça com nossos netos nossos cachorrinhos e até sair na rua assim não tarde da noite mas nós não temos mais coragem de sair por causa do pessoal mas começa de manhã até a noite eles vivem ali aquela nossa Praça Olívia Morim é uma coisa horrível é desagradável para nós para todos os moradores eu tenho colegas conhecidas ali da Mauro Ramos falam a mesma coisa esse Luz os moradores ali os síndicos e tudo todo dia de manhã quando abre a portaria eles o porteiro sei lá o funcionário tem que lavar as calçadas porque é xixi é fezes é tudo ali e acho ainda quando acordam mais cedo acordam acordam mais cedo os moradores situação de rua às nove da madrugada não às oito da manhã às oito da manhã quando chega o porteiro o zelador o funcionário ali eles acham ruim que tem que tirá-los dali nós nós achamos nós eu digo nós aquela região toda ali inclusive nós temos grupo amigos da praça e tudo mais a gente participa para nós a situação foi pior mesmo quando foi aberto aquele restaurante popular não nós não achamos ruim o restaurante é óbvio que tem que ajudar mas só que foi aberto para todas as pessoas em situação de rua inclusive ele foi passado na televisão e tudo mais tem até briga na frente do restaurante isso aí e fora as agressões que eles fazem conosco com os moradores qual o nome da senhora? Maria de Lourdes muito obrigado eu moro ali na praça Olivia Morim no edifício Olivia Morim mesmo moro ali o tempo todo e a gente sente muita dificuldade se for possível colocar essa proposta numa outra oportunidade numa outra assembleia eu agradeço sim senhora nós eu falo em nome do pessoal que mora ali muito obrigada pela atenção nossa taquegra fez o registro de toda a ata levanta a mãozinha dá um tchauzinho para todo mundo para ver tudo aquilo que foi dito aqui hoje transmitido foi registrado antes de passar para o presidente exercício deputado Marquito antes de encerrar quero agradecer a minha brava equipe que está sentada ali que ajudou na divulgação levantem a mão vocês ali e peço uma salva de palmas para eles senão não teria acontecido isso aí deputado Marquito concluir tá bom deputado sargento Lima eu quero então agradecer a presença de todos e todas acredito que teremos um bom relatório dessa audiência pública certamente daremos os encaminhamentos agradecer a mesa também e damos por encerrada a audiência pública obrigado e aí Obrigado.